Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. O Tony está na casa da Bárbara e a Bárbara está furiosa porque ele está lá e o Tony diz, é, grande sujeito Kaique, você escolheu bem o pai do seu filho e Bárbara diz, eu não sei do que você está falando, bebeu, não, você está bêbado, né, bebeu, é isso? E Tony liga um gravador onde Bárbara está conversando, Bárbara está dizendo, o que é perigoso é só tua falta de ambição, o nosso filho vai herdar tudo do Afonso, vai herdar toda a fortuna do Afonso e vai garantir o nosso futuro, meu bem. Bárbara estraga, arrebenta toda aquela fita lá, o gravador e Tony dá risada e diz, ah, você acha que eu não tenho cópias disso, meu bem? E Bárbara diz, fala logo o que você quer e o Tony diz, eu quero que nós sejamos sócios e Bárbara diz, sócios, eu e você e Tony diz, isso mesmo, nós dois juntos, Bárbara, ninguém segura e Bárbara diz, isso aqui é uma falsificação, posso provar que é uma falsificação E o Tony diz, você sabe que não é, não adianta lutar contra o destino, meu amor, e o destino que é nós dois assim, juntinhos, parceiros, Tony vai se aproximando da Bárbara, Bárbara pega ele pelo pescoço e diz, você não sabe com quem você está lidando E Tony diz, eu sei, você não vale nada assim como eu, a gente é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, não é? Bárbara diz, eu vou acabar com você, sai da minha casa, fora daqui, vai embora daqui antes que eu chame a polícia E Tony diz, você quer mesmo que eu vá, Bárbara diz, fora Tony diz, sabe qual a primeira coisa que eu vou fazer, não quis sair daqui, eu vou na casa do Afonso, vou acordar o velho É, eu tenho certeza que ele vai adorar ouvir essa fita, descobrir que a viúvinha do filho dele tem enganado ele esse tempo todo E que muito provavelmente foi por causa de você que o filhinho dele se matou E Bárbara diz, você não vai fazer isso E o Tony diz, é, por que eu não faria em consideração a você? Porque você não está me dando nenhum motivo para ter consideração, não E Bárbara diz, o que você ganha com isso? E o Tony diz, nada, mas você perde tudo É, é, e Bárbara diz, é, sabe aonde você vai? Ah, ah, você vai para o olho da rua Isso sim E Tony diz, então, vamos ver E Bárbara diz, vamos ver mesmo, então O Tony vai saindo devagarzinho da casa da Bárbara E a Bárbara diz, espera, espera E Preta está saindo Nisso, ela desce do elevador E Felipe está lá, sentado, esperando por ela E Preta diz, você é por aqui E Felipe diz, é, saí do trabalho Resolvi, vim te ver E Preta diz, bom, o Raiz está dormindo Eu ia fazer umas comprinhas, mas E o Felipe diz, vamos dar uma volta Então, a noite está linda E Preta diz, não, melhor, ó, vamos voltar E vamos tomar um cafezinho Eu faço para você, tá? Na casa da Bárbara Bárbara olha para o Tony e diz, você quer o quê? De mim E o Tony está na porta e diz, é, agora você pode me convidar educadamente Para entrar na sua casa Como uma pessoa civilizada faria E Bárbara diz, entra O Tony entra, fecha a porta Debochando da Bárbara E diz, você não vai me dizer Por favor, sente-se, fique à vontade E Bárbara senta Bárbara está bufando de raiva O Tony agradece Muito cínico E a Bárbara diz, é isso que você quer? Você quer o quê? Dinheiro? Dinheiro, é isso? E o Tony diz, antes de mais nada Eu quero um isque com muito gelo, tá? E Bárbara vai preparar para o Tony E o Tony diz, é, aposto que você está pensando Pelo menos se eu tivesse um pouco de veneno de rato Para pôr nesse uísque Mas não, 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 não adianta coração Porque, ó, tem mais gente comigo nessa jogada Se alguma coisa acontecer com o papaizinho aqui, ó O doutor Afonso vai receber uma encomenda urgente Na casa dele E Bárbara diz, é, sabia que você está se metendo onde não deve? E Tony diz, você já matou alguém? E Bárbara diz, qual é? Tá me ameaçando agora, é? E o Tony diz, você nunca matou ninguém Você não tem estômago para isso Você não é disso E Bárbara diz, é, se eu fosse uma assassina Você seria o primeiro da minha lista E Tony diz, é, mas você não é Eu acho Que está faltando um somzinho aqui Uma musiquinha para animar o ambiente, ó E Tony diz, quer que Bárbara dê um beijo nele Do mesmo jeito que ela beijou o Kaique Que dá até para ouvir na gravação Bárbara pega ele assim no pescoço E diz, nunca, nunca Nisso, Otávio chega ali na sala Ela diz, quem é esse cara aí, mãe? E Bárbara diz, meu filho, volta para o quarto Por favor E o Tony diz, não vai me apresentar o filhinho, Bárbara? Ah, poxa, eu quero tanto conhecer o herdeiro do Afonso Lambertini Preta e Felipe estão conversando E o Felipe diz que a barraca de tapioca da Preta Será um sucesso Que ela provavelmente terá uma franquia e ficará milionária E a Preta diz que não quer ser milionária não Só o suficiente para ela viver do trabalho dela E ela pergunta como foi a viagem do Felipe E o Felipe diz que foi um fracasso Mas aconteceu algo muito estranho nessa viagem Muito E Felipe diz, sabe? Eu encontrei lá no Maranhão Um cara que é igual o Paco Igualzinho E o Preta diz, quem é esse cara? E o Felipe diz Bom, por incrível que pareça Ele é aqui do Rio É filho da dona Edilasa Do trailer que eu te levei, lembra? Talvez esse cara não seja nem tão parecido com o Paco Era noite, escuro E eu tinha bebido um pouco Estava pensando no Paco Em você Quando eu vi esse cara Por um instante Eu tive a certeza Que era o Paco E Preta diz Viu, é um sinal E Felipe diz Sinal do quê? E Preta diz Você não está vendo que o Paco Está encontrando uma maneira de dizer Que não é para a gente ficar juntos? E Felipe diz Se é um sinal Eu leio de uma maneira completamente contrária O Paco está pedindo Para a gente ficar juntos Preta Felipe pega na mão da Preta E diz Eu sou como ele Eu sou difícil de gostar de alguém E eu gosto de você Eu gosto muito de você Me dá uma chance E Preta diz É estranho Porque quando eu estou com você Parece que eu estou traindo o Paco E o Felipe diz O Paco está morto, Preta E a Preta diz Eu não sei Mas é que eu sinto Como se o Paco estivesse vivo E estivesse me esperando em algum lugar Mas por um motivo E eu não sei qual é Ele não pode vir me encontrar Entende? E Felipe diz Você vai esperar pelo resto da tua vida Por um morto, é isso? É isso, Preta E Preta diz Eu sei que pode até ser loucura Mas é o que eu sinto E Felipe diz Por que você não me diz a verdade Que eu não te atraio? Não é isso? E Preta diz Você me atrai sim E Felipe diz Então deixa eu te amar, boba E Preta diz O meu coração ainda é do Paco E aconteceu tanta coisa na minha vida Eu estou confusa em isso Eu estou muito confusa, Felipe Eu acho melhor a gente ser só amigos E Felipe diz Eu não quero ser seu amigo Ou serei seu homem Ou não serei nada seu E Preta diz Então vou ter que te pedir Para você não me procurar mais E Felipe diz Eu só não sei Se eu vou conseguir atender o teu pedido, Preta E Preta se aproxima e diz Tchau, Felipe Tchau A casa da Bárbara Tony diz para o Otávio Olha, eu estava curioso para te conhecer Faz tempo em você Será um dos homens mais importantes desse país Bárbara tira o Otávio de perto do Tony Manda ele ir para o quarto dele E volta para a sala E diz O que você quer, hein? O que você quer, Tony? E Tony diz Credo Terceira vez que você me pergunta isso Que repetitivo, hein? Eu, hein? A gente estava conversando legal A noite estava tão agradável E tão divertida Não estraga tudo E Bárbara diz Fala o que você quer E Tony diz Sim, são tantas coisas Coração Que eu nem sei por onde começar Nem sei Bom, de qualquer maneira Você precisa compreender o seguinte O que você achava que iria ser só seu Agora será dividido com o seu sócio aqui Está entendendo? Ó E por outro lado Você ganhou um novo parceiro Um parceiro formidável Você precisa de mim, meu amor É O seu amiguinho lá O Kaique nunca é da conta do recado Pensa nisso, tá bom, coração? Tony vai fazendo carinho na Bárbara E a Bárbara vai dando tapa na mão do Tony O Tony sai E a Bárbara fica furiosa Chorando com muita raiva E o Ulisses está no barco Desmaiado de tanto que bebeu Enquanto isso O Paco pede para o Luiz Ajudar ele a procurar o Ulisses E o Luiz diz Ó Mas vai ser a última vez, Paco E Raí e Preta estão tomando café E Raí pergunta-se a Preta E o Felipe estão namorando E a Preta diz que não E não quer saber desse assunto E Raí diz Ai, mãe, não posso nem perguntar E a Preta diz Pode, meu filho Mas ó Outra hora E agora toma o café rápido Que a gente precisa trabalhar Nisso o Preta está lá Vendendo tapioca Um sucesso E o Raí está ajudando E o Tony chega lá Todo simpático Diz que não resistiu Resolveu ir lá Comprar uma tapioca da Preta O Tony tenta ser muito simpático Mas o Raí não vai muito com a cara dele não Não dá muita conversa E diz para a Preta Mãe, vamos logo Que tem fila, hein E o Tony diz E o Tony diz Essa barraquinha aqui Vai ferver Eu sou pé quente, hein Vai dar o dinheiro para a Preta E a Preta diz que o dinheiro é com o Raí O Tony entrega o dinheiro para o Raí E diz Pode ficar com o troco E o Raí diz Não, não quero troco não Tá? O troco é seu E o Tony diz Tudo bem Nesse caso A gente se vê outra hora, hein Tchau Raí Tchau Preta E na casa da Bárbara A Bárbara está super nervosa Tentando ligar para o Kaique Mas ele não atende O Otávio chega e pergunta Se a Bárbara vai levar ele na escola E a Bárbara está super nervosa E diz que não Que tem mais do que fazer E o Otávio diz Mãe, por que você não gosta de mim, hein E a Bárbara diz Claro que eu gosto, meu filho Não vê que eu estou nervosa E o Otávio diz Você não gosta E a Bárbara diz Tá, eu não gosto Eu falo o que você quiser Para você me deixar em paz, tá E o Otávio diz Mas você não gosta de mim Por que, hein E a Bárbara diz Você poderia fazer alguma coisa Para que eu goste de você, né Mas não Já vem me encher o saco Ver que eu estou nervosa, não é E o Otávio diz Mas por que, mãe Você não gosta de mim O Otávio diz Você não me acha legal E a Bárbara diz Sim, eu te acho legal Mas você poderia ser mais legal Comigo e com o seu avô Principalmente Mas não Você é a fonte De todos os meus problemas, né E o Otávio se aproxima da Bárbara Abraça ela e diz Mãe, você não é legal Comigo, mas eu gosto De você O Otávio fica lá Abraçado da Bárbara A Bárbara Abraça ele E diz Oh, meu filho Desculpa, filho Me desculpa Porque às vezes A mamãe fica muito nervosa Me desculpa, tá E o Otávio diz Eu te amo, mãe E Bárbara fica fazendo carinho No Otávio E diz Vai com Deus Vai com Deus, tá Meu filho E dá um beijinho No Otávio E no escritório do Afonso Afonso está conversando Com o Felipe E diz Felipe Eu quero a melhor clínica Para fazer Esse exame de DNA Melhor do país A mais confiável E Felipe diz Pode deixar Eu tenho certeza Qual será o resultado Do exame O doutor Afonso Raí É o seu neto E o Afonso diz Eu gosto demais Daquele menino Demais E o Felipe diz É Esse menino Tem te feito muito bem Doutor Afonso Dá pra ver Só pela sua aparência O senhor está mais disposto O ar mais jovial E o Tony está ouvindo A conversa deles E o Afonso diz É Por isso, Felipe Que se de repente Agora Eu descobrisse Que ele e a mãe dele Estão querendo Me aplicar um golpe Isso Isso seria Horrível Pra mim Seria muito triste Mesmo Por isso Que eu quero Que essa clínica Seja da mais Absoluta Confiança A melhor Do país Essa clínica Que será realizada O exame de DNA Nisso O Tony entra E diz Com licença Doutor Afonso Mas eu sei tudo Sobre clínicas De exame de DNA E Afonso Te sabe E o Tony Diz sim O meu pai Teve que fazer Um exame desses Apareceu um filho Bastardo Lá reclamando O pai Te da herança Claro Que no final Das contas O filho Não era dele Afonso Não ficar Ser sangue Amaiado Na areia Paco Chacoalha Chacoalha Ulisses Pra ver se ele Acorda Se ele está bem De repente Ulisses acorda E o Paco Diz graças a Deus Graças a Deus Ulisses Completamente bêbado Diz onde eu estou Onde eu estou E nisso Os homens carregam Ulisses Até a casa dele Casa de Edilásia Edilásia Thor e Dionísio Estão esperando Abelardo Ele chega em casa E Edilásia Pergunta O que é Que é esse preservativo E se ele usa Abelardo Diz que não vai responder E acha um absurdo A invasão De privacidade dele Que ele vai chamar A polícia E processar A Edilásia E Edilásia Diz onde se viu Uma mãe Processada Por querer o bem Do filho Mas quem é bê E Abelardo Diz eu não acredito Até nisso Vocês mexeram E Edilásia Diz quem é bê Responda E Abelardo Diz eu não respondo E vão embora Desta casa Nisso Edilásia Manda o Thor E o Dionísio O amarrarem O Abelardo O Abelardo Está arrasado Chorando Porque a Tancinha Não quer ele E o Cezinha Tenta consolar O Paelinho Dizendo Que a Tancinha É uma mulher traumatizada E o Paelinho Diz Mas por que traumatizada Uma mulher daquelas Com toda aquela Aquela bagagem Toda Uma mulher linda O Paelinho Está arrasado Dizendo que Todas as mulheres Abandonaram ele E o Paelinho Diz Sabia que a mamãe Não quis nem me dar de mamar O Paelinho Diz que quem amamentou ele Foi uma cabra velha Que tinha nos fundos Da casa dele O Paelinho Fica chorando No colo Do Cezinha O Cezinha diz Para o Paelinho Que ele só lamenta Não ter nascido mulher Para não poder casar Com o Paelinho E diz Digo mais Eu tenho certeza Que logo logo A Tancinha Vai cair Aos seus pés O Paelinho Diz que vai resolver isso E vai procurar O Pai Galdêncio Na casa da Edilásia Abelardo está lá Amarrado E Edilásia Diz que só vai Soltar ele Se ele falar Quem é B E Abelardo diz É E se eu falar E se eu não gostar Da resposta Hein Abelardo diz que Ele vai ficar amarrado Lá pra sempre Abelardo fica lá chorando Falando que as cordas Estão machucando As mãozinhas dele E Edilásia diz Chega De chantagem E emociona barata Agora eu vou sair E vocês dois Fiquem de olho Pra que ele não escape E na casa da Verinha E do Eduardo Ele está lá Dando comida Para os avestruz E Verinha diz Que vai interditar O Eduardo Porque ele ficou louco Que transformou A casa dela Em um chiqueiro E Eduardo diz Que chiqueiro não Chiqueiro não Porque os avestruz Vão dar muito dinheiro Pra ele Porque cada ovo Vale 300 reais E ele vai ficar Milionário Edilásia vai conversar Com a Germana E pergunta Se a Germana Por acaso Acha que o Felipe Vai ficar de boca fechada Que não vai revelar Para o Afonso Que encontrou Uma pessoa igual Ao Paco A Germana diz Ó Vamos combinar Que é estranho Né Edilásia O Felipe vai lá Conhece um rapaz Igual Ao Paco E você chega E pede Por favor Para que ele Não conte nada Para o Afonso É estranho Esquisito Não é Edilásia diz É Mas será que ele Vai juntar as peças E descobrir Esse quebra-cabeça E Germana Acho que não Porque é tão complicado Que ninguém é capaz De juntar essas peças Não Quem iria acreditar Que você Teve filhos gêmeos Com Afonso Lambertini O Paco E o Apolo Quem é Edilásia Edilásia diz É verdade É verdade E Germana diz Mas eu te chamei aqui Por outro assunto Me apareceu Uma namorada Do Paco Com um menino Dizendo que o menino É filho Do Paco Seu neto Edilásia Eu acho Que ela está Dizendo a verdade Esse é Seu neto Mesmo E Edilásia diz O meu primeiro Neto É isso O meu primeiro Netinho Edilásia Fica realizada Feliz da vida E Verinha Está dando Aulas de etiqueta Para umas mulheres O pai Elinho Está conversando Com o pai Galdêncio E diz Que deu certíssimo A mandiga E agradece ele E o pai Elinho Diz que Quer pedir Outro favorzinho Para o pai Galdêncio E o pai Galdêncio Diz Ah mas eu já estou Velho Cansado E o pai Elinho Pede que o pai Galdêncio Faça uma simpatia Para que a Tancinha Fique aos pés dele Para que toda vez Que a Tancinha Olhe para ele Veja O esplendor Da beleza Pede que o pai Galdêncio Faça a Tancinha Amar ele E o pai Galdêncio Fala que vai ajudar O pai Elinho Que está chorando Pedindo de joelhos E nisso Velinha Continua ensinando Aula de etiqueta Para as mulheres Como elas Devem andar Se comportar Sentar E Abelardo Está lá Amarrado E Dionísio E Thor Ficam mostrando Revistas De mulheres Peladas Para o Abelardo Tina Chega lá E o Thor Diz que ela pode Entrar Que a mamusca Não está em casa Ela entra E pergunta Do que eles estão Brincando Porque o Abelardo Está amarrado E o Abelardo Diz que estão brincando De quem solta O Abelardo Mais rápido Ela vai Soltar ele E o Thor Diz que não Porque ele está Preso de castigo E só vai ser solto Quando gostar De mulher E Tina Diz que eu posso ajudar Eu tenho uma amiga Minha que pode Ajudar ele E Thor Pede que a Tina Vai buscar Essa amiga dela E na aula De etiqueta Velinha Diz para as mulheres Que o dinheiro Que elas estão Pagando pelas aulas É para caridade Amiga da Tina Chega na casa Da Edilásia E começa a dançar Na frente Do Abelardo E tirar a roupa Preta e Rai Estão vendendo tapioca Um sucesso Nisso Afonso chega E Rai pergunta Se ele quer uma tapioca E Afonso muito sério Diz não Preciso conversar Com a tua mãe Em particular Preta pede Que Rai Tome conta da barraca E vai conversar Com Afonso E Afonso diz o que Isso minha filha E Preta diz o que E Afonso diz Armar uma barraca Dessas na frente Do meu hotel Está querendo promover Um escândalo E Preta diz Eu estou trabalhando Ou isso é motivo De vergonha E me diz uma coisa O senhor não trabalha E Afonso diz Isso não é emprego Isso é mendigância E Preta diz Dá licença Porque senão Vamos acabar brigando De novo Preta vai para sair Afonso a segura E diz Se a questão é dinheiro Eu posso te dar Uma ajuda de custo Eu já te disse isso Preta Mas eu não admito Que você continue Com isso Eu não admito E Preta diz O senhor não tem Que admitir nada Não na minha vida A vida é minha O problema é meu O senhor não tem Nada a ver com isso E Afonso diz Eu pensei Que você fosse Mais compreensiva E Preta diz Doutor Afonso Não é só Porque o senhor Está me oferecendo A parte hotel Para mim ficar Que tem o direito De se meter Na minha vida Não Se for preciso Eu caio fora daqui E nisso Raiz chega e pergunta Se eles estão brigando Preta e Afonso diz Não, não Meu filho E Raiz disse Estão sim E Preta diz Meu filho O doutor Afonso Venha só para te buscar Vai com ele E Raiz diz Não mãe Você precisa de mim E Preta diz Eu não preciso não Já está na hora De fechar a barraca E Raiz diz Tá bom mãe Daqui a pouco eu volto E Raiz vai com Afonso O Lice já está melhor E diz para o Luiz Que vai pagar o barco dele E o Luiz diz Pagar como? Você não tem dinheiro Cara E Paco diz A gente vai dar um jeito Vamos dar duro E vamos pagar sim Luiz E o Luiz diz Ah Você devia parar De passar a mão na cabeça Do teu irmão em Apolo Tá bom? Chega E o Lice diz Você ainda vai se surpreender comigo Eu ainda vou te pagar em dobro Tudo o que eu te devo E o Luiz diz Chega de conversa fiada Cara Chega Acabou Infelizmente A única coisa Que eu tenho para dizer para vocês É que vocês estão demitidos Da Academia de Artes Marciais Isso E tem dois dias Para cair fora daqui da casa Também Tá? E o Luiz diz Por favor Não faz isso com a gente Me dá mais uma chance Por favor E o Luiz diz Eu já dei chances demais E você nunca Soube aproveitar É o fim O Luiz É o fim Acabou Ó Quer um conselho meu? Volta para tua terra Cara Volta para tua terra Adeus Apolo O Luiz fica arrasado Dizendo para o Apolo Que eu fui fazer dessa vez Me diga Enquanto isso Na casa do Afonso Afonso e Raim Estão jogando dama Diz Afonso Me responde uma coisa Por que você sempre briga com a minha mãe? E Afonso diz A sua mãe é diferente de você Você é educado A tua mãe não é E Raim Ela é educada Sim senhor E Afonso diz Não É que ela não teve uma oportunidade De ter uma boa formação E você terá sim E Raim Diz Como assim? Raim Diz Olha Eu não estou entendendo muito o assunto Mas eu não estou gostando nada disso não Eu não gosto que ninguém fale mal Da minha mãe E Afonso diz Eu vou te explicar Vamos continuar o jogo E Raim Diz Eu não quero saber de jogo nenhum Estou de mal com você Afonso E Afonso diz O que eu fiz Raim? E Raim diz Você falou mal da minha mãe Ela é a pessoa mais legal do mundo E Afonso diz Eu não falei mal Deixa isso pra lá Vamos jogar Vamos E Raim diz Eu não quero Eu quero ir pra casa Germana chega E Afonso diz Não faz isso comigo Raim E Raim diz Germana eu quero ir com a minha mãe Germana me leva daqui E Afonso diz Germana Pede que o motorista leve ele até a preta E Afonso diz Você não vai me dar nenhum beijo de despedida Raim? E Raim diz Não Não Vamos Germana E Raim e Germana saem E o Afonso fica lá super triste Bárbara está na casa do Kaique Procurando alguma coisa E Kaique diz O que você está procurando Bárbara? E diz Não sei É uma coisinha pequena Um aparelho de escuta Kaique E Kaique diz Escuta Como assim que isso vem parar na minha casa? E Bárbara diz Isso você que tem que saber E Kaique diz Você está maluca E nisso Bárbara encontra um aparelho de escuta Atrás de um porta-retrato E Kaique diz Mas isso é impossível Bárbara E Bárbara diz Olha aqui Eu te falei Isso Kaique encontra uma caixinha Abre Diz que estranho Eu nunca vi isso E é um bracelete Com um bilhetinho Bárbara minha querida Eu sei que agora Você vai usar O presente que eu te dei Amanhã Tá bom A meia-noite Tá Beijos Do seu T E Kaique diz Que isso hein Bárbara Quem é T E Bárbara diz O Tony O idiota Que trabalha pro Afonso Sobre isso Que eu estava tentando Te falar o dia inteiro Ele está me chantageando Ele descobriu tudo E foi com essa porcaria aqui E Bárbara Quebra aquele gravador E Kaique diz Você passou a noite Com esse cara Isso E Bárbara diz Claro que não Você não tem motivo Pra ter ciúmes Mete uma coisa Na tua cabeça O circo pegou fogo Meu amor Ele tá chantageando A gente É Porque descobriu Que o Otávio É teu filho E olha eu te garanto Que pouca coisa Ele não vai exigir não Hein O Ulisses Está conversando Com o Paco Está arrasado E diz Sabe que eu sou Um bêbado idiota Fascinado por esse ouro Um ninguém Um fracassado Que nada que eu faça Vai dar certo É Eu achando Que encontrar esse dinheiro Todo esse tesouro Nesse ouro E a Sabe Mudar minha vida A vida da minha mãe Da minha família Eu sou idiota mesmo Uma criança Fico sonhando Sonhando E só levo na cabeça O jeito mesmo É voltar pra mamãe Pro colo da mamãe Isso Cinco rabo Entre as pernas Chegou a hora De voltar pro rio E levar minha vidinha Medíocre Que é a vida Que eu mereço E o Paco Diz Você é um grande cara Ulisses Um grande futuro Pela frente você tem E o Ulisses Diz Que grande futuro Apolo Não tem futuro nenhum Cara Nenhum Agora É só continuar vivendo É Fazer o que Né E o Paco Diz Ulisses Eu sei aonde Está o ouro Ulisses Diz O que E esse foi o capítulo Narrado do dia O que vocês acharam Escrevam aí nos comentários E não esqueça Se estiver gostando Do conteúdo do canal Se inscreva no canal E não esquece do like Muito obrigada E fiquem com Deus E não esqueça do like E não esqueça do like E não esqueça do like